E aí E aí E aí E aí Antes Estava de noite Mas Eu tenho medo que Eu não Vim me Atacar Vou ver O que tem nesse baú E aí Eu sou Meus Eu E aí E aí E aí Eu E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar isto tudo junto. Mas ainda, o Cátia tem um bicho. Eu não posso sair daqui. Eu acho que pronto. Essa é a sua mão de estrelas. A Cátia tem um bicho. 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 Mãe já tá só. oi 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 Você quer que me deixe? Eu quero que você possa me deixe. Eu quero que você... O que é isso? Hmm... Ah, tá ficando demais! 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 Ah, agora vamos ver se eu tenho madeira suficiente! Ah, tá ficando demais! 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite. Já é muito bom. E agora é muito bacia. Não posso fazer isso. Mãe! Agora... Isso! Vou pegar um pouquinho Nanai Ah? Melhor dia Ah Oh Flodish, 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 flodish 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 Eu queria ir a um lugar, conhecer amigos, fazer amigos, montar de negócios legais. Eu não conheço ninguém. Já sei, eu vou no lugar. Eu vou no lugar, calma aí. Deixa aqui entrar em casa. Que aí eu vou. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho muitas coisas legais. Lãs coloridas. Eu vou levar para lá. Espera aí. Essa aqui é o meu rosto. Eu vou levar minha roupa que corra do lado azul. Passa aí. Pessoas? Mãe minha roupa? Mãe presente o lato. Estou a tiação. Assum? Mãe? Tiação? Passei, tiaque. Um sapato branco, é esse? Para um. E eu acho que é só isso. Eu vou levar só isso. E aqui eu tenho mais maçã e mais pão para comer na viagem. Isso é isso? O que é isso? É lógico. Uma boa bússola também. Hum, como é isso? Bússola? Não precisa, não. É lógico. E essas coisas que eu tenho para levar. Não tenho nenhuma maçilinha aqui, Pedro. Hum, eu queria tanto uma maçilinha, mas... Deixa para lá. Deixa para lá. E agora, estamos... Estamos prontos. Estamos prontos agora. E agora, estamos prontos agora. E já...